E aí Jorginho, é mais uma do que é vinho, cê acredita, cê acredita Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas What you gotta, what you gonna do with that dessert Cr проблем com as amigas Merda da, merda da, danceろ, danceろ Obrigado. 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 Obrigado.